Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras e, antes de mais nada, muito obrigado pelos votos de melhoras que vocês me mandaram e, principalmente, pelas suas orações. Como vocês podem ver, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu já estou falando normalmente, não tenho mais a placa na boca, então agora me aguenta. E já que você vai me aguentar, se você não for inscrito no canal, vamos lá, se inscreva, ative as notificações. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Não gostou? Também pode deixar o dislike. E parabéns novamente pelos comentários. Irmãos e irmãs, eu acho que vocês estão se sentindo mais em casa agora e esse é o objetivo de todos os cursos da Central. E vocês estão fazendo mais comentários, estão fazendo perguntas. E isso, para um professor, é ótimo, porque nós temos material para trabalhar e nós vemos o que os alunos estão querendo aprender. Ok? E a aula de hoje é resultado de um dos comentários, eu acho que do segundo vídeo anterior a esse. Não apenas do vídeo, mas também eu percebo que nas aulas da Igreja Dominical, Sacerdócio, esse é um tema que não é muito bem claro, ou seja, a distinção entre pecado e transgressão. Aliás, se tem alguma diferença. E é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Apesar de a gente se afastar um pouquinho do nosso curso, que é sobre símbolos. Então, para essa aula, o que eu fiz? Antes de responder diretamente essa pergunta, eu vou começar falando sobre o uso da palavra, quer seja escrita, quer seja falada, como o Senhor se comunica com os seus profetas e como então os profetas produzem as escrituras. Tendo essa introdução, que é a maior parte do vídeo como base, é algo bem simples, bem superficial, eu não vou me aprofundar nesses temas, mas eles são necessários para que nós possamos entender como as palavras são utilizadas nas escrituras e também no repertório da Igreja. Por exemplo, nós falamos muitas vezes de tradução. E a tradução, que esse termo tradução, quando aplicado às escrituras, quer seja a tradução do livro de Mormon, ou do livro de Abraão, ou a tradução da Bíblia por Joseph Smith, não é o mesmo que nós aprendemos, por exemplo, na faculdade, ou a mesma definição que se encontra no dicionário. O mesmo poderia ser dito sobre a palavra doutrina, sobre a palavra inteligência. Então, esses tópicos é uma introdução para que vocês pensem a respeito de como utilizamos as palavras e de como o Senhor se comunica conosco, em especial com os seus profetas, e como essas escrituras são produzidas. Ok? Então, vamos lá. Como vocês chamam esse maquinário que controla o trânsito? Talvez alguns de vocês vão chamar de semáforo, outros de sinal, sinaleira, sinaleiro ou farol. Agora, por que nós temos tantas palavras para uma única coisa? Ok? Existe uma razão para isso. Vamos supor que eu esteja aqui em frente da minha casa e alguém chegue e fale, Lúcia, onde é que fica o farol? Eu, ah, é simples, olha, você segue em frente dos quarteirões e você vai ver o farol. Agora, vamos imaginar a mesma pergunta sendo feita em um outro lugar. Imagina que eu esteja em Salvador e pergunte para um soteropolitano, onde fica o farol? Em que ele vai pensar? Ele vai pensar no farol da barra. Ele vai falar, olha, de onde você está é melhor você pegar um táxi, um Uber. A mesma palavra, farol, significa duas coisas, em dois lugares diferentes. Um exemplo clássico, manga, né? Manga pode ser a fruta, como pode ser a parte da camisa. Então, nós vemos que uma palavra pode ter vários significados e várias palavras podem designar a mesma coisa. E por que que isso acontece? Eu já dei uma dica. Depende de onde você está. Eu vou pegar o exemplo do Brasil, né? O Brasil é muito grande. Então, depende de cada região do Brasil, nós podemos chamar de semáforo, ou sinaleira, ou farol, ou tem tantos outros nomes engraçados que às vezes a gente ouve. Então, tem a ver com onde a comunicação está ocorrendo. E mesmo dentro de uma mesma região, de uma cidade como São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é grande, pode ter uma diferença. Aqui em São Paulo, eu falo semáforo, mas eu também escuto sinal e também escuto farol. E por que três palavras na mesma cidade, que é o mesmo lugar? Porque essas pessoas pertencem a grupos diferentes, a culturas diferentes. Um exemplo engraçado. Na minha família, na parte italiana da minha família, sabe como meus avós e meus tios chamam o tanque de lavar roupa? Esse que a gente tem na lavanderia, vasca. Até hoje, com os meus tios, eu falo vasca, eu não falo tanque. Então, depende, recapitulando, nós usamos as nossas palavras, depende da região em que nós moramos, ou no país. Depende da nossa cultura. E como eu falei dos meus avós e dos meus tios, também depende do tempo. Eles são uma geração mais antiga, já mais próximo, meus avós, da língua italiana do que da língua portuguesa. Então, eles usavam a palavra vasca, em vez de tanque. E nas escrituras, a gente sempre tem que ter isso em mente. As escrituras não foram escritas no Brasil, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Não foi escrita no século XXI e também não foi escrita por gente da nossa cultura, ok? E quando eu falo nossa cultura, são várias culturas. Tem a cultura portuguesa, tem a cultura nordestina, a solista, tem a cultura angolana, a moçambiquenha. E isso nós temos que parar e pensar. Porque nós vamos estar lendo o quê? Uma tradução. Nós não estaremos lendo o original. E como o senhor, então, fala com os seus profetas? Ele vai falar dentro de um tempo, dentro de uma região e dentro de uma certa cultura. E que nós temos que ter um pouco mais de conhecimento para entender o que realmente o profeta está querendo dizer. Quando eu falo o profeta, não estou me referindo ao presidente Nelson, mas aos profetas antigos, ok? O presidente Nelson tem essa visão global da igreja em todo o mundo, então ele fala de uma maneira muito mais clara, não só ele, mas os profetas modernos. Então, vamos para o segundo Néfi 31.1, onde Néfi vai dar a primeira dica de como o senhor fala com os seus profetas e conosco. Ele diz o seguinte, Então, o primeiro princípio, o senhor sempre se comunica conosco na nossa língua materna. Ele não usa a língua estrangeira para falar conosco. O segundo princípio está em doutrina e convênios logo na primeira sessão, que é o prefácio que o senhor fez para o livro de mandamentos, ok? E ele é muito importante, porque ele fala algo a mais. O senhor não se revela na própria língua do profeta, mas tem um detalhe muito importante. No versículo 24, Eis que eu sou Deus, e disse-o, esses mandamentos são meus, e foram dados a meus servos, em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Então, tanto o senhor, através de Joseph Smith, quanto através de Néfi, ele está falando, O meu objetivo é dar entendimento aos meus filhos. Então, eu vou falar na língua deles e na maneira de falar deles, dentro da cultura deles. Se o Luth fala Vasca, o senhor vai falar Vasca comigo. Se o irmão Adão fala Tanque, o senhor vai falar Tanque para o irmão Adão. E assim sucessivamente. Agora, nós temos que ver que nem todas as revelações que o senhor dá a seus profetas, é uma revelação verbal. Ou seja, o senhor falando. A doutrina e convênios 76, por exemplo, é uma visão, ou várias visões, dos graus de glória. A sessão 138 é uma revelação sobre o mundo espiritual. A visão inaugural dessa dispensação, a primeira visão que Joseph teve, é bem típica. E existe uma outra maneira que o senhor também nos dá revelação. Essa é a mais comum, tanto para os profetas, quanto para os membros da igreja. E ela foi explicada de uma maneira muito clara pelo profeta Joseph. Está em ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 147. Ele diz, por exemplo, Então, como o senhor se revela, como eu falei, pode ser de uma maneira verbal, ele fala, o profeta escuta. Pode ser através de visões, ou pode ser através dessa inteligência fluindo através de nós, essa corrente de ideias. Geralmente, nós chamamos de inspiração. E isso, irmãos, é mais um processo do que um evento, como uma visão. O senhor revela um preceito aqui, um preceito ali, dentro da nossa capacidade de compreensão, dentro da capacidade que nós temos de absorver aquilo que está ensinando, sendo ensinado. E o senhor vai crescendo, vai aumentando esse conhecimento, como diz a sessão 93, De graça e em graça, à medida em que nós vamos obedecendo, à medida que nós vamos praticando, ele vai revelando muito mais. Imagine você descrever em termos humanos, com o vocabulário, que nós temos algo que é eterno, algo que é divino. É muito complicado. É igual você descrever o gosto do sal, para alguém que nunca tenha provado o sal, que é um grande exemplo do presidente Bodic Pecker. É o livro de Mormon que vem em nosso socorro e fala o que os profetas passam para produzirem as escrituras. Moroni, ele foi de uma humildade, irmãos, exemplar, quando ele deixou esses versículos para nós. Que geralmente nós só gostamos de falar sobre nossos pontos fortes. E Moroni confessa tanto ao senhor, quanto a nós, porque ele deixa escrito nas placas, qual era a sua fraqueza, que o senhor também falou em doutrina e convênios. Então vamos lá para Hétero 12, começando no versículo 23 até o 25. Diz assim, Moroni está falando sobre as placas. Escrever nas placas, escrever nas placas e também escrever a vontade do senhor, escrever a mente do senhor. Só fazendo uma digressão. Joseph Smith não tinha palavras para descrever a glória do pai e do filho. Ele disse que era mais brilhante que o sol. Mas mesmo nós temos dificuldade de entendermos quão brilhante era essa glória. A não ser que nós próprios tenhamos essa experiência. É por isso que o testemunho é falado, mas não é a nossa palavra que carrega o testemunho. É o espírito, porque tem que ser uma comunicação do espírito do senhor com o espírito da pessoa. Senão fica algo sem muito sentido, fica vazio. Então vamos lá para Hétero. Senhor, os gentios farão zombaria destas coisas, ou seja, da escrita nas placas, em virtude de nossa deficiência na escrita. Pois não nos fizestes poderosos na escrita. E fizeste com que pudéssemos escrever só um pouco, em virtude da inabilidade de nossas mãos. Eis que tu não nos fizestes poderosos na escrita. Por duas vezes ele confessa a inabilidade dele de escrever bem. E o mais importante no versículo 25. Portanto, quando escrevemos, observamos nossa fraqueza e tropeçamos por causa da colocação de nossas palavras. E eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. Então, é aquilo que eu acabei de falar, irmãos. Imagina você traduzir em termos humanos algo que é divino. Traduzir em termos temporais algo que é eterno. Quais são as palavras que você utilizará? Semáforo? Farol? O que as pessoas vão entender? O processo de escrita das escrituras, de receber revelação e de escrever revelação, é um trabalho espiritual, é um trabalho emocional e também é um trabalho intelectual. Oliver Cowdery tentou traduzir o livro de Mormon e ele falhou. E o senhor lhe explicou por que ele falhou. Ele falou, olha, você não entendeu. Você achou que eu ia dar para você as palavras uma atrás da outra como se fosse um ditado, algo mecânico. Mas primeiro você deve ponderar em sua mente. Você vai ter que estar em espírito de oração e ponderar em sua mente. E daí você deve perguntar a mim se for correto o que você está traduzindo. E se for, eu farei arder dentro de ti o teu peito. Então, o processo de produzir uma revelação é muito mais complexo do que nós imaginamos. No evangelho, irmãos, não existe psicografia. O profeta não começa a escrever, entra em trânsito e depois acorda. Nossa, recebi uma revelação. É um processo conjunto entre o nosso Pai Celestial, ou o Espírito do Senhor, e o profeta. Você pode ver as digitais de ambos nas revelações, ok? E esse é muito importante. Então, tendo isso como base, como as escrituras usam a palavra transgressão e a palavra pecado? Como vocês podem ver, de um modo geral, as escrituras e os tradutores não fazem uma distinção clara e nítida entre pecado e transgressão. E você falou até agora, para dizer que não tem diferença? Ah, ah, quase. Eu disse de um modo geral. Existe uma grande exceção. E o presidente Oaks, na conferência de 93, ele disse o seguinte. Essas palavras, pecado e transgressão, nem sempre têm significados diferentes. Mas, tal distinção parece significativa no contexto da queda. Então, quando nós falamos sobre Adão e Eva, nós usamos a palavra transgressão. Ok? Para o restante da humanidade, nós falamos pecado. Ah, então quer dizer que é só uma convenção? Não, não é só uma convenção, não. Existe teologia, existem ensinamentos do evangelho atrás dele. Joseph Smith começou a perceber essa distinção na própria tradução do livro de Mormon. E no ano que a igreja foi organizada, em 1830, ele recebeu várias revelações que terminaram formando o que nós chamamos hoje de o livro de Moisés em Pérola de Grande Valor. E nesse livro, o termo transgressão é intencionalmente usado ao invés de pecado. E ele foi recebido por revelação em toda a complexidade que eu acabei de falar. Então, vamos para Moisés 5, 10 e 11. Adão e Eva já haviam partilhado do fruto, já estavam no mundo solitário e triste. O evangelho começa a ser pregado a eles e então Adão diz as seguintes palavras. E naquele dia Adão bendisse a Deus e ficou pleno, dizendo Bendito seja o nome de Deus, pois devido a minha transgressão, meus olhos estão abertos. E nesta vida terei alegria e novamente na carne verei a Deus. E Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo Se não fosse por nossa transgressão. Então a palavra que o Senhor revelou não foi pecado, foi transgressão. E o próprio Senhor deixa isso bem claro no próximo capítulo, em Moisés 6, versículo 53, Quando ele diz, eis que te perdoei tua transgressão no Jardim do Éder. Em nenhum momento é usado a palavra pecado. Existe uma hora que fala pecado, mas fala que as pessoas chamam de pecado. O Senhor está corrigindo. Então Joseph Smith, ele já, a partir do livro de Mórmon e depois reforçando com o livro de Moisés, Viu que existia uma distinção. Tanto é que quando ele escreveu as regras de fé, na segunda regra de fé, ele declarou o seguinte, Cremos que todos os homens serão punidos por seus próprios pecados, e não pela transgressão de Adão. Quando se referem aos homens, à humanidade, nós nos referimos como pecado. Quando é Adão e Eva no tocante, a queda é transgressão. Agora vamos lá definir o que é transgressão e o que é pecado. Então vocês viram que nós falamos, que as escrituras falam transgressão para Adão e Eva, para a queda de Adão e Eva, e pecado para o restante da humanidade. Pecado, irmãos, é uma rebelião aberta contra Deus. É uma desobediência motivada pelo orgulho. Eu sou melhor. Quem Deus pensa que é para me proibir tal coisa? Eu vou fazer porque eu sou mais eu. Isso é a essência do pecado. E o pecado, vamos ler o que o presidente Oaks, na mesma conferência, falou. Então, algumas ações, como assassinato, constituem crime porque são inerentemente erradas. Então, o pecado, irmãos, é você desobedecer a Deus, é você rebelar-se abertamente contra Deus, mas para fazer algo que é naturalmente, essencialmente errado, como o assassinato, o adultério e por aí vai. O presidente Oaks, como trabalhar sem licença ou sem carteira de trabalho, constituem um crime somente porque são legalmente proibidas. Considerando essa mesma distinção, o que produziu a queda não foi um pecado, algo inerentemente errado, mas uma transgressão, algo errado porque havia sido formalmente proibido. Então, essa é a grande distinção, quer dizer, a segunda grande distinção. Nós falamos transgressão porque o ato de partilhar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era algo inerentemente mal. E o Senhor deixou isso claro em Moisés 3, nos versículos de 16 a 17, quando ele disse Ok, essa é uma proibição, esse é o mandamento. Se quebrar é um pecado? Mas olha o que o Senhor diz em seguida. Não obstante, podes escolher segundo a tua vontade o porquê te é dado, mas lembra-te de que eu te proíbo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui é não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas apesar da minha proibição, eu estou te deixando escolher. você pode escolher comer ou não. Se você, como explicou o presidente Joseph Eudin Smith, é como se o Senhor estivesse falando para Adão e Eva o seguinte, se vocês quiserem permanecer no jardim do Éden por toda a eternidade, usufruindo de sua beleza, usufruindo de todas as frutas do jardim, vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, se vocês querem adquirir sabedoria, a experiência da mortalidade, vocês comam do fruto da árvore do bem e do mal. A escolha é de vocês. Por algumas razões que ainda nós não entendemos sobre a queda, a decisão tinha que partir de Adão e Eva. O Senhor não viola a lei do arbítrio moral ou do que nós chamamos de livre-arbítrio do homem. Isso tinha que ser uma escolha deles. E o Senhor permitiu que eles escolhessem. Não foi uma proibição por ser essencialmente má. E o presidente Oaks, ainda no mesmo discurso, ele diz, seria uma ofensa planejada, uma formalidade que serviria a um propósito eterno. Então, eu gostaria de resumir o que é uma transgressão com um exemplo. Imaginem um pai com uma criança de 2, 3 anos, e ele vira e fala, você está proibido de atravessar a rua. Você não pode atravessar a rua. Essa é uma proibição, irmãos, baseada na condição de que ele está falando com uma criança que não conhece todas as regras de trânsito ainda, não conhece ainda o perigo que tem. Então, o pai proíbe que a criança atravesse. Mas isso é para sempre? Não. Ele espera que essa criança cresça e se torne, por exemplo, um adolescente. E aí, o pai espera que ele atravesse a rua sozinho, sem precisar segurar na mão do pai e atravessar. De um modo semelhante é a queda. Ok? Então, resumindo, a transgressão é uma proibição formal. Não é algo que é inerentemente ou essencialmente mal. Então, o senhor, naquele momento, para aquelas circunstâncias, proíbe. Ok? Em segundo lugar, ela é circunstancial. Depende da situação em que a pessoa está vivendo. E no caso de Adão e Eva, assim como no caso da criança, ela também tinha um caráter pedagógico. Ok? Eles tinham que aprender a exercitar o seu livre-arbítrio, a sua agência, o seu arbítrio moral, como diz Elder Bednar. Ok? Com consequências eternas. Mas, acima de tudo, irmãos, o que define a ação de Adão e Eva como transgressão e não como é pecado, porque não existe nenhuma outra escritura que o senhor diz podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. O senhor nunca fala, não matarás, mas eu te deixo matar se você quiser. Não adulterarás, mas eu te deixo adulterar se você quiser. Está no mesmo. Não. Só foi para este mandamento, nesta circunstância do jardim do Éden, e para Adão e Eva. Em nenhum outro lugar o senhor dá mandamentos e deixa a gente quebrar impunemente. Eu espero que tenha se tornado mais claro a distinção. Se não ficou claro, irmãos, por favor, fiquem à vontade de colocar nos comentários. Não ficou claro, explica melhor e vamos melhorar. Ok? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelos votos de melhoras, pelas suas orações. Eu agradeço do fundo do coração. e nos vemos quinta-feira que vem. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.